O cantor e compositor Cazuza, falecido nos anos 90, disse numa de suas letras Meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder, ideologia, eu quero uma pra viver Na prática, não precisamos de nenhuma ideologia, precisamos de responsabilidade, de senso de convivência de capacidade para entender a dor do outro, a dor do mundo, da natureza Nos últimos dias, nos deparamos com várias notícias bem tristes Uma delas, a morte do cachorro joca num voo da Golog, num país em que animais ainda são tratados como bagagens e cujas tragédias inspiram mais encenações políticas do que providências Todos que me conhecem sabem do meu amor pelos animais Em casa, tenho dois cães, eram três até recentemente O Juquinha, que está aqui comigo, me acompanha o tempo inteiro É um shih tzu adorável, super protetor, posso dizer tranquilamente que é o meu melhor amigo Olha ele aqui Temos ainda o petisco, que nos chegou há mais de dez anos, ainda bem jovem, hoje um idoso bem cuidado Enfrenta problemas de saúde, mas pode ter certeza de que é muito amado O grande caçador branco, que era o nosso terceiro, morreu em 7 de dezembro de 2023 Numa data que me marca profundamente E ainda o vejo quase que diariamente cavalgando nas pradarias das minhas lembranças Pode acreditar Com a morte do joca, nacionalmente falando, houve uma grande mobilização do noticiário E até o suposto presidente Lula fez a sua demagogia Colocando muito adequadamente e falsamente uma gravatinha com desenho de cachorrinho Para dizer que se importa Sua mulher, Janja, foi aos meios de comunicação dar ordens aos ministros Mais especificamente ao ministro dos portos e aeroportos Tome providências Não precisaria de tanto Tais medidas já deveriam ter sido implementadas de acordo com a legislação em vigor Desde que se respeitasse a lei neste país de infames governantes Vejamos o caso do meio ambiente, é outro assunto Queimadas na Amazônia Focos de incêndios Desmatamentos batem recorde na atualidade E o silêncio sempre retumbante O mau exemplo vem de cima Do governo Ainda na questão ambiental Veja a situação do Rio Grande do Sul A ausência completa de propósito, de objetivo do próprio governante e sua equipe Ao fazerem visitas Que são apenas protocolos Cumprimento de agenda presidencial, governamental Nenhuma preocupação com o drama Nenhuma liberação de recursos para atender as demandas imediatas e emergenciais Vide a própria ministra do planejamento, Simone Tebet Temos o caso de um planejamento para contenção das cheias Que foi elaborado ainda nos anos 2000 E cujo dinheiro teria que ser implementado Cujo projeto teria que ser implementado Durante os governos da senhora Dilma Rousseff do PT Foi colocada ali pelo Lula Nada se fez Passa o tempo Nova situação de emergência Setembro de 2023 Agora abril, maio de 2024 O Rio Grande do Sul Sob as águas Apresento minha solidariedade verdadeira Aos tutores do JOCA Mas quero falar também Sobre a morte dos Yanomamis Veja a manchete do jornal Folha de São Paulo Aliado de Lula Sob Lula Terra Yanomami tem 363 mortes E supera 2022 Eles morrem de fome Morrem vítimas de criminosos Morrem diante do discurso demagógico Do suposto governo Que falou em genocídio ano passado Ao se deparar com as 180 mortes de 2022 Tudo para tentar responsabilizar O governo anterior Eu quero me solidarizar também Com as mulheres vítimas de violência Diz a manchete do jornal Gazeta do Povo Violência aumenta E defesa das mulheres Prometida por Lula Fica apenas no discurso A mulher do filho de Lula Foi vítima de violência Conforme denúncia da própria Que está sendo apurada Pelas autoridades competentes No governo Todos silenciam Inclusive principalmente O próprio presidente Sua mulher E o pseudo ministro dos direitos humanos Ali prevalecem de fato Os direitos dos manos E ponto final Sobre a violência contra as mulheres Aqui em Autos Que é a cidade onde eu vivo Piauí Região Nordeste do Brasil Nós tivemos um caso escabroso De uma jovem mãe Que foi massacrada pelo seu companheiro Foi morta Extremamente brutal a sua morte Tinha um filho autista De 13 anos A criança Está sob risco de vida A mãe dela Que também foi Gravemente atingida Pelo meliante Está sob risco de vida Coisas que acontecem E ao depois Imediatamente ao depois Tudo fica Como se nada tivesse acontecido Como se nenhum crime hediondo Absurdo Uma aberração Se tivesse praticado Contra uma mulher Contra um ser humano Sejamos verdadeiros Sejamos solidários De verdade O mundo será bem melhor Se nos comportarmos Com decência Um abraço a todos E vamos adiante E vamos adiante